Wrap up de agosto. E no mês de agosto atingi um novo recorde de livros lidos e a culpa é da Silvéria, porque a Silvéria cria projetos que me fazem ler muitos livros. Já em fevereiro tinha lido, já não me recordo que número, mas sei que já tinha sido um número bastante elevado e que já tinha sido o meu pico de leituras, com o 24 horas ler um livro, se quer assim a hashtag, se quer 24 horas qualquer coisa ler um livro. E agora com o agosto ao quadrado, eu li 28 livros no mês. Não cheguei aos 30, que era aquilo que eu queria, mas já que estava a desafiar a ler bastante, lia mais 2 livros. Mas não terminei e não há problema amanhã. Fica para um próximo agosto ao quadrado, por exemplo. Portanto, exatamente, li 28 livros. Alguns deles foram releituras, outros foram terminar de ler livros que já tinham começado há menos tempo. Eu vou falar sobre eles. Portanto, em termos de páginas, foram 8 mil e 27 páginas. Que loucura! Porque... Eu também li algumas BDs muito grandes, portanto isso também ajudou aqui neste número. Li 78 contos, que também foi o mês em que li mais contos. E não foi o mês de projeto de contos, apesar de em abril ter lido bastantes contos também. Li 14 autores, apenas 3 autoras. 16 livros em inglês, 12 livros em português. Fiz 6 releituras. Li 26 livros físicos, 2 e-books. E penso que li 6 a 7 livros da minha TBRJARB, mas... Fiz bea de justiça. Fiz muita bea de justiça. Fiz muita bea de justiça na TBRJARB porque andei a fazer trocas e baldrocas com os livros. Li alguns livros que era suposto ler em setembro agora em agosto. E vou ler esses livros que era valer em agosto em setembro porque encaixavam muito bem no September Thrills. Então fiz aqui umas trocas e baldrocas. E também houve livros que eu também só queria ler em setembro, mas entretanto peguei nos livros e já os li. É bem. É válido. Vamos começar então pelas leituras que eu fiz para o Agosto ao Quadrado. Portanto, um dos livros que eu li foi o mangá que se chama The Promised Neverland. Eu não tenho aqui o nome dos autores, mas eu vou deixar a capa aqui. Foi uma sugestão de... Vocês lembram daquele vídeo que eu fiz? Livros que eu gostava que estes booktubers lessem. E depois a Tininha e o Filipe fizeram também um vídeo desses e sugeriram para ler este mangá. Eu já li o primeiro volume. Está a ser espetacular. Está na altura de dançar para o segundo volume. Também uma sugestão de Tininha, mas não foi para mim. Mas eu já estava para ler isto também já há algum tempo. Desde o ano passado, desde o último Saifia Challenge que eu estava da Sofia de The Daily Message. Eu acho que é um desafio de ler livros de ficção científica. Está a decorrer um ano neste momento, de Agosto a Novembro. E eu aproveitei para ler esta banda desenhada que se chama A Casta dos Metabarões, do Chodrovski e Jiménez. É uma banda desenhada de ficção científica. Está dividida em oito volumes. Eu li uma versão em e-book que tinha os volumes todos. Portanto, em vez de contar oito volumes, contou apenas um. Em coisas muito grandes é preferível fazer assim. Porque uma pessoa fica com uma série de livros muito grande no Goodreads e não vale a pena. Só para dizer que leu muitos livros. Diz a pessoa que leu. Enfim. Gostei imenso desta saga familiar no espaço que mete robôs, mete entrega política, mete incesto, mete tudo aquilo que vocês possam imaginar em mais alguma coisa. Eu gostei bastante. Percebo que não seja para todas as pessoas. O primeiro volume não é o melhor de todos. O segundo, o terceiro e depois foi a minha primeira leitura para o Saifia Challenge. Depois, na continuação do Agosto ao Quadrado, fiz uma releitura do From Hell, do Alan Moore e Eddie Campbell. que é uma história alternativa do Jack the Ripper, que mete teorias da conspiração, tudo aquilo que vocês possam saber sobre o Jack the Ripper e mais alguma coisa, mas que vos faz questionar tudo e mais alguma coisa. É uma banda desenhada bastante densa, cheia de texto, como é normal no Alan Moore. Obviamente também é gráfica, tem violência, a linguagem não achei que fosse assim tão... Já vi piasso. Em termos de linguagem. Gostei bastante, obviamente, ou senão não teria relido. E juntamente com isso li o Companion, que é um livro que tem certos do guião que o Alan Moore escreveu, tem comentários do Eddie Campbell, explica algumas das opções que ele fez, opções estilísticas, artísticas, e foi uma excelente leitura. Qualquer um deles vai ser livro para reler num futuro não muito próximo, porque isto, para ler isto como deve ser, é obra. Depois, a ver se desta vez não deixo que li nenhum livro. E já estão virados para aqui. Li os 11 volumes de Sandman. Eu adiantei-me às minhas companheiras de leitura, porque chegou uma altura em que eu tinha que saber tudo e mais alguma coisa. Além disso, eu também já estava mais adiantada, porque, apesar de nós termos começado a reler os livros de início, eu tinha lido mais livros do que elas. Já tinha lido até o quinto volume. E, basicamente, do sexto ao décimo primeiro, eu li isto a anos-luz de velocidade. Eu já tenho gravada uma opinião. Eu acho que vai sair antes deste vídeo. Portanto, já estará no canal uma opinião sobre esta série maravilhosa do Neil Gaiman. Eu adorei a história. Foram cinco estrelas a todos, mas algumas tiveram quatro estrelas e meia, porque ou têm histórias que depois não dão em nada e que acabam por não ser interessantes ou que têm ligeiras partes que são ligeiramente aborrecidas. Mas, de resto, cinco estrelas, cinco estrelas, cinco estrelas. E agora vamos aos livros. Aos outros livros. Isto foi aquilo que eu li para o Augusto ao Quadrado. E por onde começar? Não sei. Não sei por onde começar. Será que eu consigo que isto não caia no chão? Vai cair, mas pronto. Isto é a pilha, literalmente, a pilha de outros livros que eu li. Há livros pequenos, há livros grandes, há livros para todos os gostos e mais algum. Vamos começar por baixo. Um clássico que eu finalmente acabei de ler. A letra encarnada do Nathaniel Hawthorne, traduzido pelo Fernando Pessoa, foi um livro que me surpreendeu, porque eu estava à espera de que fosse um clássico morrecido, que tivesse algumas ideias feitas. E tem, mas reviravolta na história, ou a história que ele decidiu contar da Hester, acaba por ter o final que eu gostei e que eu tinha receio que não tivesse. Não posso dizer mais do que isto, porque então estou a entrar em detalhes que eu não quero entrar. Um livro que era suposto a ler em setembro, mas eu acabei por me adiantar e ainda bem que o fiz, porque agora já tenho uma desculpa para finalmente ler o terceiro livro da trilogia. E se quiser, entretanto, para lá mais próximo do Natal, comprar o novo da nova trilogia, estou a falar por enigmas, li o The Subtle Knife do Philip Pullman, que em português é A Torre dos Anjos, da série His Dark Materials, que isso eu não me lembro como é que ficou em português. Gostei bastante, mas eu tenho sempre um problema com os livros do Philip Pullman, e eu acho que tem a ver com a maneira como eu conto as histórias. Eu gosto sempre da história, mas eu não consigo engrenar completamente com a escrita do senhor. E então eu leio, mas depois paro, não tenho vontade de regressar ao livro, arrasto, e só depois é que regresso ao livro e acabo. Mas o que é que eu tenho a dizer? Eu gostei da história, eu dou-lhe 4 estrelas, eu gostei, gostei da Lyra. Apreciou-me mandar o livro contra uma parede quando chegou ao fim, porque acabo num cliffhanger. Mas pronto, gostei, está lido, finalmente, há mais de 3 anos que estava para ler este livro, já posso dizer, finalmente, e agora já posso ir ler o Telescópio de Amber, se quiserem saber mais porque a importância do Telescópio de Amber, vejam o meu vídeo de... Comprei 3 livros que comprei pelas capas. Acho que é isso o nome. Já não sei o nome dos meus vídeos, fantástico. Depois, finalmente, terminei um livro que eu tinha começado a ler em 2016, The Complete Short Stories Vol. 1, 1944 a 1953, que é basicamente um compéndio, ou a primeira metade de um compéndio, de todos os contos do Roald Dahl. Demorou bastante tempo a ler este livro porque as primeiras histórias eu achei que eram pesadas. Muitas delas eram histórias que se passavam durante a Segunda Guerra Mundial. O autor viveu e lutou na Segunda Guerra Mundial como piloto. E algumas destas histórias iniciais deste livro acabam por ter... Algumas das experiências dele não necessariamente iguais às experiências que ele teve, mas foram influenciadas pela sua experiência, em primeira mão. E algumas... Algumas eram difíceis de engolir. No entanto, tem aqui histórias absolutamente fantásticas, como, por exemplo, uma que eu adorei, que se chama Lamb to the Slaughter. Fantástica. É fantástico. O twist desta história... Eu cheguei ao final da história a rir, às gargalhadas. Mas a história é um bocado mórbida, mas eu estava a rir às gargalhadas. É para continuar brevemente. E lá está, aqui diz. Esperem o inesperado. Nos contos finais, que eu sei que eram melhores do que os contos iniciais, já eram mais, tipo, os contos do... Como é que se chama? Os contos do imprevisto. Portanto, acho que sim. Vai ser uma boa leitura para continuar. Depois, continuei a minha... A minha saga de ler... Drenai Saga, do David Gamel. Portanto, ali o Morning Star. Também já fiz uma opinião sobre este livro e sobre o anterior. E agora vou, finalmente, entrar naquilo que é, oficialmente, esta saga Drenai. Também, finalmente, peguei no The Vile Village, do Lamanas Niquet, que é o sétimo livro do A Series of Unfortunate Events. Gostei, mas lá está. Tenho sempre aquele problema com este... Com a repetição que estes livros têm. Estes livros têm muita repetição, muita, 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 muita repetição. Também está na hora de avançar. Os livros estão a querer cair todos. Pronto, não interessa. Gostei a avançar e de ler o oitavo no décimo, o décimo primeiro, o décimo segundo e, finalmente, o décimo terceiro. Li o The Second Virago Book of Fairy Tales, editado pela Angela Carter e ilustrado por Corina Sargood. E também já fiz uma opinião sobre o primeiro e sobre o segundo. Bag of Bones, do Stephen King, um livro que eu adoroui ler e que foi uma boa surpresa. É ligeiramente diferente de algumas coisas do Stephen King, daquelas coisas mais clássicas, mas, ao mesmo tempo, é Stephen King... Às vezes é difícil explicar o livro de Stephen King nesse sentido porque é diferente, mas é igual porque o autor é o mesmo. Eu gostei muito, também já fiz uma opinião sobre ele. Ring, do Koji Suzuki. Já falei imensas vezes sobre este livro. Também já fiz uma opinião sobre ele, portanto, deixo por aí. Eu fiz opiniões de quase todos os livros deste mês. Something Wicked This Way Comes, do Ray Bradbury. Uma boa surpresa. Vou querer continuar a ler mais o Ray Bradbury, mas acho que vou tentar... Não, não vou. Ainda não vai ser agora que vou deixar as novelas e vou emergir nos contos. Ainda tenho duas novelas... De novelas? Vamos chamar-lhe novelas. Ainda tenho mais duas histórias que quero ler dele nos próximos meses. E sim, depois irem dedicar aos contos. A parte mais estúpida é que o primeiro livro que eu comprei até foi de contos. Mas já sabem que a lógica é uma coisa que não assiste. No one is too small to make a difference. Da Greta Thunberg. Este livro já devia ter ido para uma nova casa, mas vai nos próximos dias. Ou assim que eu receber outro para enviar juntamente com este. The Machine Stops, do EM Forster. Eu quero tudo do EM Forster. E irei arranjar tudo do EM Forster um dia destes. Não será já para amanhã, mas também não vou ler já amanhã, portanto não há problema. Um dia destes. Gostei imenso deste conto. O da Machine Stops é um conto de ficção científica que me fez refletir algumas coisas. E fez mais uma leitura para o Sci-Fi Challenge. Depois li o And Then There Were None, da Agatha Christie. Que acabou por substituir um livro de contos que eu era para ler para o Mais Verão. E que eu até tinha posto na minha TVR para o September 3, mas eu adentei-me a ler. A ideia é genial. A execução está bem feita. Mas a minha reação foi apenas... Portanto, quem já leu o livro, uma parte das pessoas acha que é um livro genial. Outras pessoas não acham. Outras pessoas que acham que o livro é aborrecido. Há pessoas que já desistiram do livro. Gostei da premissa. Gostei das voltas que ela dá. Mas eu começo a ter um problema com os livros da Agatha Christie. Porque lá está. Estou a julgar os livros da Agatha Christie com os olhos de quem está habituada de ler os thrillers de hoje. Eu quero que os autores me deem pistas. E a Agatha Christie e também o Sir Arthur Conan Doyle têm a mania de não dar grandes pistas. E depois no final vem o herói da história e pum, revela tudo e mais alguma coisa. Com dados que tu não tinhas a possibilidade de saber nunca na vida. Eu às vezes consigo apreciar essas histórias. Outras vezes não consigo apreciar essas histórias. Ou fico... É, está bem, pronto, fantástico. Tiraste-me uma cartada que eu nunca poderia saber na vida. Mas isso eu já estou sempre à espera disso nos livros da Agatha Christie. Até porque a primeira coisa que eu alguma vez vi da Agatha Christie foi o crime no Expresso do Oriente. Era impossível. Impossível. Quem quer que seja descobrir quem é que cometiu aquele crime. Portanto, a partir daí estou sempre à espera que seja inesperado. Ou que seja algo menos provável. No entanto, talvez havia aqui algumas coisas que até poderíamos indicar quem era a pessoa. Mas eu não estive... Não estava numa de descobrir quem foi. Estava numa... Ok. Pronto. Eram 10 pessoas e cada vez vão ficar menos uma. Nenhuma. Ou até ficar nenhuma. E depois a explicação. Este livro em português chama-se As 10 Figuras Negras. Gosto mais do título em inglês. E por último, li o The Silmarillion, do Tolkien. Que... Eu gostei, óbvio. Explica muita coisa. Em particular relacionado com os elfos e a maneira de estar deles. Mas... Para mim tem aqui uma coisa que lhe falta, que é a escrita maravilhosa e a musicalidade da escrita do Tolkien, no Senhor dos Anéis, que foi mais que trabalhada, muito mais do que trabalhada. Aquilo é... As coisas levadas ao extremo. Mas eu senti falta de alguma dessas escritas neste livro. E isso deixou-me um bocadinho triste. No entanto, gostei bastante. Não acho que seja um livro que se... Não é um livro fácil de entrar. Eu neste momento até recomendaria a quem queira ler mais coisas de Tolkien, a ler primeiro. A Queda de Gondolin, o Beren and Lucien, ou... Eu não sei como é que fica em português. O Children of Huren. Porque qualquer um desses três... Dava-vos uma base para depois conseguirem entrar melhor neste livro. Especialmente a Queda de Gondolin, que foi aquele que eu li e que ajudou imenso a entrar melhor neste livro. E eu tenho que levar a não, Lucien. Eu tenho que arranjar este livro um dia destes. Ok. E depois, três livros que ficaram por terminar. Um deles é aqui o Hyperion, do Dan Simmons, que eu estou a ler com a Sofia, do The Dialing My Assies. Nós estamos a adorar este livro, mas estamos a ler de uma maneira lenta. Dan Simmons é um gênio a contar esta história, mas eu vou guardar depois dessas opiniões para um vídeo em que eu vou falar sobre este livro, ou mais para a frente, quando o terminar. O Outer Dark, do Cormac McCarthy, que é um livro, um ambiente, de cortar a respiração. Escrito num inglês. Caso não é um inglês arcaico, mas imaginem alguém do interior dos Estados Unidos, sem educação nenhuma, em... Isto nem dizem que tal altura é que é. Mas, pronto, as pessoas não são as mais eruditas, dito de uma maneira. Mas eu estou a gostar imenso do livro e tenho que o continuar. E o último que eu comecei é The Science of This World, do Terry Pratchett, Ian Stewart e Jack Cohen. E eu acho que... Meti-me numa aventura um bocado difícil. Para quem gosta muito de ciência e que gosta de saber coisas de ciência relacionadas com espaços, este livro é ideal. Para mim, em termos de ciência, eu tenho um bocadinho de informação a mais, porque eu dou por mim a saltar algumas das coisas, porque... Fala-se sobre teorias e sobre coisas... Não deixa de ser interessante. Há 10 anos eu acharia mais interessante do que agora. Estou a guardar aqui algumas informações que eu vou passando à frente. Ah, porque isto tem capítulos entrecalados com uma história do Terry Pratchett com os feiticeiros do This World. Essa parte é genial. E depois, os outros capítulos que se passam no round world, na Terra, na Terra Redonda, acabam por ser muito científicos. E às vezes tem alguns comentários interessantes e fala-se sobre teorias que antes achava-se que era assim e depois mudam-se de ideias. Ou há pessoas que estão divididas entre esta teoria e outras que estão divididas com outra. Portanto, essa parte é interessante, mas... Demasiada informação, na minha opinião. Mas eu acho que quem gosta de ciência é que vai gostar deste livro. E pronto, foi isto. Foi um mês cheio de leituras muito boas, até porque eu tive a fazer uma contagem de quantos livros é que eu tinha dado 5 estrelas. Eu dei 5 estrelas a 13 livros. É tipo... Não é normal. Também não é normal ler tantos livros, portanto... Enfim. Como é que foram as vossas leituras no mês de Agosto? Digam-me tudo nos comentários e até ao próximo vídeo. Porque fico comenta no mês e avançando no mês do Brasil. Eu estou de teatro. 해서 que é feiosPlus. Como é que estamos assistindo paraenos. Eu já sei lá. Quando estava open antes de pagar, estou dizendo para deixar o reason. Eu só de teatro do Brasil. municipalites no Verse. Eu estou de teatro. Para better. Não é κι atras. Eu estou de teatro. Eu estou de teatro pela transitioned.